Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. Hoje é o dia dos cortadores de cana de açúcar. E nesse mesmo dia, em 1938, há 81 anos, nascia o humorista, escritor e apresentador brasileiro Jô Soares. E estes são os destaques desta quarta-feira. Guias do IPTU de 2019 do Rio já estão disponíveis na internet. União quita mais de 4 bilhões de reais em dívidas do Rio de Janeiro. Nascidos em janeiro e fevereiro, começam a receber o abono salarial. Ministério do Meio Ambiente suspende todos os convênios e parcerias com ONGs. Mais de 500 hondurenhos iniciam nova caravana rumo aos Estados Unidos. Casa Branca prevê prejuízos à economia norte-americana devido à paralisação parcial do governo. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O governo fluminense vai abrir duas escolas militares que vão ser administradas pelo Corpo de Bombeiros. Atualmente, o Rio conta com três unidades escolares que estão sob a responsabilidade da Polícia Militar. O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, informou que as novas unidades de ensino devem ficar nos municípios de Volta Redonda e Miguel Pereira. Segundo ele, dois CIEPs desativados vão ser adaptados para voltar a receber alunos. O secretário não informou quantas vagas pretende oferecer, como será a forma de ingresso e qual o custo das novas unidades. Mas lembrou que a abertura das duas escolas fazem parte de uma promessa do governador Wilson Witzel. A linha 3 do VLT está pronta, mas não é inaugurada devido à falta de repasses de recursos do município. O prefeito Marcelo Crivella diz que está tentando fazer um equilíbrio financeiro e econômico do contrato com o consórcio VLT Carioca. Mas ele não estipulou uma data para a inauguração do novo trajeto, que vai ligar a central ao aeroporto internacional em 18 minutos. As obras começaram em janeiro de 2018 e, pelo cronograma inicial, deveriam ser entregues no dia 15 de novembro. Crivella lembra ainda que o contrato assinado na gestão anterior prevê que o governo municipal arque com o prejuízo, caso a demanda diária seja inferior a 260 mil usuários. Quem ainda não recebeu o carnê do IPTU 2019 do Rio já pode consultar e emitir os boletos pela internet. O procedimento que seria disponibilizado no dia 21 está disponível no site ptu.rio. Para retirar a guia, basta informar o número de inscrição do imóvel presente em carnês do imposto de anos anteriores. Os contribuintes têm até o dia 7 de fevereiro para pagar a cota única ou a primeira parcela do IPTU. Os que pagarem o imposto de uma só vez garantem um desconto de 7%, mesmo o percentual concedido no ano passado. A segunda via também está disponível nos postos de atendimento do IPTU. O carnê pode ser pago em qualquer agência bancária autorizada. O Tesouro Nacional informou que a União quitou no ano de 2018 R$ 4,27 bilhões em dívidas contraídas pelo Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Tesouro, as dívidas foram pagas porque a União é a garantidora do volume de crédito contraído pelo governo local. E o governo federal informou que, como garantidora de operações de crédito, a União é comunicada pelos credores de que parcelas de dívidas garantidas estão vencidas e não pagas e quita os valores devidos. Após essa quitação, a União inicia um processo de recuperação de crédito na forma prevista em contrato, ou seja, pela execução das contra-garantias. A exceção é o Estado do Rio de Janeiro, que ingressou no regime de recuperação fiscal. 11 horas e 31 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Vão ser reabertas no dia 5 de fevereiro as inscrições para aulas gratuitas de música para jovens da Ilha do Governador e arredores. As aulas oferecidas são de flauta doce, violino e violoncelo na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha. O objetivo do programa, coordenado pela professora Elisabeth Vidal, é formar uma orquestra com música da região. A regência é do maestro Ricardo Ferreira Mirapalheta. O projeto artístico e cultural é em parceria com o Circuito Cultural da Ilha do Governador e o Instituto Instambor. As aulas vão acontecer sempre às terças-feiras, entre 9 e 11 da manhã. Outras informações pelo telefone 3369-7797, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O endereço da biblioteca é Praça Danaides, no Cocotá, zona norte do Rio. A Rio Matsuri está de volta ao Pavilhão 4 do Rio Centro. O evento promove aos cariocas uma imersão na cultura japonesa. Do dia 25 a 27 de janeiro, uma parte da cidade se transforma na Terra do Sol Nascente, com decorações típicas e uma programação recheada de atividades. São três dias de festa, com direito a exposições, danças tradicionais, workshops, apresentações artísticas e outras atrações. O evento acontece das 5 da tarde às 10 da noite, no primeiro dia. Nos demais dias, das 10 da manhã às 10 da noite. O primeiro lote de ingresso custa R$ 20,00 a inteira, mas crianças de até 8 anos não pagam. O ingresso, o Rio Centro, fica na Avenida Salvador Allende, nº 6.555, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O Teatro Vanucci está com a peça O Livro dos Espíritos em cartaz. O espetáculo é inspirado no livro homônio de Allan Kardec e é uma adaptação de passagens específicas de vida do educador, escritor e tradutor francês. A trama mostra desde o momento em que são apresentadas as experiências mediúnicas, o amadurecimento da fé, até a decisão de publicar o primeiro livro sobre a doutrina espírita, chamado O Livro dos Espíritos. A peça acontece toda quarta-feira, às 8 da noite e quinta, às 6 da tarde. O ingresso custa R$ 70,00. O ingresso é Rua Marquês de São Vicente, nº 52, dentro do Shopping da Gávea, na zona sul da cidade. O cantor e compositor Tunico da Vila vai homenagear o pai, Martinho da Vila, em um show único para celebrar os 50 anos de carreira artística de Martinho. A apresentação faz parte do projeto 15 para as 7, no Teatro João Caetano. O repertório conta com as músicas Quero Quero, Ex Amor, Salve a Mulata Brasileira, dentre outros clássicos. A apresentação acontece hoje, às 6 da tarde. O ingresso custa R$ 40,00, a inteira e R$ 20,00 a meia. O endereço do teatro é Praça Tiradentes, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói, com céu claro, umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro também. Agora aqui na Ilha do Governador, 35 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A produção total de petróleo e gás da Petrobras, incluindo líquidos de gás natural, em 2018, fechou em 2.630.000 barris de óleo equivalente por dia. De acordo com a estatal, a produção em 2018 está em conformidade com a meta estabelecida para o ano no plano de negócios e gestão da companhia, que projeta o volume de 2.800.000 para este ano. Do total, produzido em 2018, 2.530.000 foram produzidos no Brasil e 101.000 no exterior. Porém, a companhia ressaltou que a própria produção de óleo ficou em 2.003.000 barris por dia. Também no ano passado, a média anual da produção total, operada pela estatal, que representa a parcela própria e a dos parceiros, atingiu 3.290.000 barris. Mais de 4.100.000 estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado vão ter acesso às notas das provas nesta sexta-feira. E o resultado vai ser divulgado na internet, na página do participante e no aplicativo oficial do Enem. Os participantes terão acesso a quanto obtiveram em cada uma das provas. Linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. A nota dos treineiros, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos, vai ser divulgada apenas em março, 60 dias depois dos demais participantes. Os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, nascidos em janeiro e fevereiro, começaram a receber o abono salarial do Programa de Integração Social. Já os servidores com inscrição final 5 no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público também começaram a ter o benefício depositado. A Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia estima que cerca de R$ 2.800.000.000 sejam pagos a R$ 3.400.000.000 trabalhadores. O pagamento se refere ao abono salarial de 2018, ano base 2017. Tem direito ao abono salarial, ano base 2017. Quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2017 e ganhou até dois salários mínimos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, determinou o levantamento e a suspensão por 90 dias de todos os convênios e parcerias de órgãos ligados à pasta, inclusivos estabelecidos com entidades do terceiro setor. No ofício distribuído no Ministério, Salles solicitou que os Fundos Nacionais de Mudança do Clima e do Meio Ambiente, assim como o Fundo Amazônia, realizem o levantamento das verbas que destinaram ao terceiro setor em 2018. Porém, o texto ignora que os recursos do Fundo Amazônia são geridos e captados pelo BNDES. Seu maior doador é o governo norueguês, que em dezembro anunciou um repasse de US$ 70 milhões para a preservação do bioma brasileiro. Através de uma nota, oito redes da sociedade civil e setor privado afirmaram que a medida não apresenta qualquer justificativa e viola princípios constitucionais. 11 horas 39 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Adriana. O número de pessoas que buscam ter o próprio negócio tem crescido. Segundo o Instituto Brasileiro Qualidade e Produtividade do SEBRAE, 49 milhões de brasileiros vivem essa realidade. Como forma de incentivar o empreendedorismo, a Escola de Negócios Profissional Clube lançou um curso online que promove o empreendimento. A plataforma ensina como planejar, controlar e desenvolver o seu produto ou serviço. De acordo com o CEO da escola, Adrovane Gonçalves, o objetivo do curso é atender a demanda elevada de forma democrática e de uma maneira economicamente acessível para o público. Para saber mais informações, basta acessar o site profissionalclube.com.br. A gigante das buscas Google lançou uma inteligência artificial capaz de traduzir uma conversa entre duas pessoas em tempo real. O modo Interpreter foi anunciado durante o evento Consumer Electronics Show 2019. E é mais uma tentativa do Google de facilitar o dia-a-dia de quem não domina mais do que o próprio idioma. Antes, o serviço de tradução da empresa era bastante limitado, o Google Tradutor, que ainda precisa de muito treinamento para ficar sincronizado. Falando agora sobre o Facebook, a rede social planeja investir 300 milhões de dólares nos próximos três anos em notícias locais ao redor do mundo. Ao contrário dos investimentos anteriores no setor de notícias, o investimento é diferenciado por não estar vinculado aos produtos relacionados ao Facebook. De acordo com o vice-presidente de parcerias globais em notícias no Facebook, Campbell Brown, o combate às fake news, desinformações e informativos de baixa qualidade vão continuar. E para fechar, o governo chinês conseguiu pela primeira vez na história produzir uma espécime biológico terrestre nascer em nosso satélite natural, a Lua. A missão da China, que conseguiu pousar também pela primeira vez na parte escura da Lua, revelou o surgimento de brotos de algodão que nasceram à borda de uma sonda espacial. Esse é considerado um passo de extrema importância para futuras missões de exploração e colonização de outros planetas. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7163 para compra, R$ 13,7172 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2351 para compra, R$ 4,2365 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E inflação de dezembro medida pela R$ 1,8173 para a Bovespa operar em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Assembleia Nacional da Venezuela declarou Nicolás Maduro usurpador da presidência. Com esta medida, todos os atos de governo venezuelano vão ser considerados nulos. Esta medida busca esvaziar o poder do chavista e abrir caminho para um governo de transição. A Assembleia também aprovou uma anistia para militares e funcionários do governo que colaborarem com o governo de transição. As duas medidas foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia Nacional, que tem maioria oposicionista desde as eleições de 2015. Ainda não se sabe quais serão os efeitos reais das ações do Parlamento, uma vez que as Forças Armadas, que são o principal esteio do poder de Nicolás Maduro, permanecem leais a ele. A disputa entre a prefeita de Roma, Virginia Raghi, e o Vaticano, pelo cerca de um milhão e meio de euros jogados na Fontana de Trevi, todos os anos, chegou a um desfecho. Após a repercussão negativa, a polêmica finalmente foi encerrada nesta semana, com o reconhecimento pela cidade do trabalho da Caritas e até uma ampliação dos fundos que a entidade recebe. A fonte é uma das principais atrações turísticas da cidade e é costume, entre turistas, jogar uma moeda em suas águas e fazer um desejo. O dinheiro normalmente é recolhido e doado a Caritas, uma rede de organizações humanitárias da Igreja Católica. Mais de 500 migrantes hondurenhos iniciaram uma nova caravana com o objetivo de cruzar a Guatemala e chegar aos Estados Unidos. Eles saíram mesmo com os constantes pedidos das autoridades do país para que não migrassem por causa dos riscos na rota. Os migrantes hondurenhos partiram da cidade de São Pedro Sula, no norte do país, em direção à fronteira com a Guatemala. As autoridades hondurenhas pediram aos imigrantes que desistissem de sua intenção de deixar o país com a ideia de chegar aos Estados Unidos. Mas eles não tiveram um resultado positivo. E a economia norte-americana está sofrendo um abalo maior do que o esperado com a paralisação parcial do governo. A amostra foi divulgada pela Casa Branca. Representantes do Partido Democrata no Congresso rejeitaram o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir o assunto. A paralisação chega ao 26º dia, sem que Trump ou os líderes democratas no Congresso mostrem sinais de que vão ceder no ponto que a desencadeou, que é o financiamento para o muro que Donald Trump prometeu construir ao longo da fronteira com o México. E o presidente insiste para que o Congresso libere 5 bilhões 700 milhões de dólares, no momento em que cerca de 800 mil servidores públicos federais estão sem receber durante a paralisação parcial. 11h45. Giro de Repórteres. Mais de 62 milhões de brasileiros terminaram 2018 com o CPF negativado. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Brasil encerrou o ano de 2018 com 62 milhões e 600 mil pessoas com o CPF negativado. O número representa um aumento de 4,41% na comparação com o ano anterior. É o que mostra o indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Outro dado que chama a atenção é que a taxa de inadimplência apresentou o crescimento mais elevado desde 2012, quando o crescimento observado foi de 6,8%. Segundo o economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kauauchi, mesmo com a lenta recuperação econômica em curso, as famílias ainda enfrentam dificuldades para honrar seus compromissos. Apesar da economia ter começado a se recuperar no ano passado, a recuperação ainda é lenta e não atingiu o mercado de trabalho. Isso faz com que os consumidores continuem com o orçamento apertado e, portanto, continuem com dificuldade de pagar as dívidas. Segundo ela, a expectativa é que em 2019 o cenário melhore. O consumidor deve ficar atento, no entanto, com gastos no cartão de crédito e cheque especial, modalidades que têm juros mais altos. A gente deve ver uma melhora, principalmente puxada pelo mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho ficar um pouco mais forte, ou seja, quando vier e faça uma criação efetiva de vagas com aumento de renda do trabalhador, aí sim a inadimplência deve começar a cair. Não adianta só a gente ter crescimento ao longo desse ano de 2019 e o brasileiro continuar pegando crédito via cartão de crédito, cheque especial, que são formas muito ruins de se endividar e que, quando o consumidor atrasa, acabam gerando uma bola de neve e fica muito difícil de ser paga. De acordo com a pesquisa, o Brasil tem quase 18 milhões de inadimplentes entre 30 e 39 anos e é nesta fase da vida que se observa a maior frequência de negativados. Além disso, o sudoeste é a região que apresenta maior crescimento da quantidade de inadimplentes. O sul, o nordeste e o norte do país também apresentaram alta em 2018. A única exceção foi o centro-oeste, onde se observou queda de 1,79% no número de consumidores inadimplentes. Reportagem Cíntia Moreira. Parlamento britânico veta acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Mais informações com o repórter Tassido Rodrigues. Por 402 a 232 votos, a maioria dos parlamentares britânicos vetou nesta terça-feira o acordo de saída do Reino Unido do Bloco Europeu. Derrotada no parlamento, a primeira-ministra Theresa May tem três dias para apresentar um novo texto ou pode apresentar novamente a mesma proposta. A tendência agora é que a saída do país da União Europeia seja adiada e não aconteça até 29 de março, como previsto até então. O texto apresentado pela Premier Britannica foi chancelado pela União Europeia em novembro do ano passado. Segundo Theresa May, o bloco descarta um novo acordo. Isso porque a União Europeia e o Reino Unido negociaram durante um ano e cinco meses um acordo bilateral de 585 páginas, 185 artigos e três protocolos que desfazem os laços do país com o bloco europeu. O texto engloba o fim de medidas econômicas e até questões territoriais. Caso May seja derrotada novamente, o Reino Unido caminhará para uma saída do bloco econômico sem acordo, ou seja, sem direito de negociação. Na prática, isso significa que não haveria um período de transição e já a partir da noite de 29 de março, as leis da União Europeia deixariam de valer no país. Se isso acontecer, pode haver caos, por exemplo, no transporte em aeroportos e no Canal da Mancha, via aquática que liga a Grã-Bretanha à França e tem grande importância econômica por conta da travessia de mercadorias e navios petroleiros. A União Europeia, que com o Reino Unido tinha 28 países membros, nasceu em 1957, chamada na época de Comunidade Econômica Europeia. A CEE foi criada para integrar política e economicamente a Europa, no contexto do pós-guerra, e impedir dessa forma o aparecimento de rivalidades que deram origem às duas grandes guerras. Estimativas do Fundo Monetário Internacional, o FMI, calculam que a economia britânica pode encolher de 1,5% a 9,5% com a saída da União Europeia. Há, no entanto, quem discorde, utilizando o argumento de que o Reino Unido será livre para fechar acordo com outros países e que isso pode estimular a economia britânica. Reportagem Tassi do Rodrigues. Câncer de pulmão deve atingir mais de 31 mil pessoas em 2019? O repórter Janari Damascena tem mais detalhes. O câncer de pulmão é o segundo tipo mais comum em homens e mulheres no Brasil. Aproximadamente 13% de todos os novos casos de câncer são de pulmão. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, em 2019, são estimados quase 19 mil novos casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão em homens e mais de 12 mil novos casos em mulheres. Os sintomas geralmente não ocorrem até que o câncer esteja avançado. Mesmo assim, existem sintomas em estágio inicial que as pessoas devem ficar atentas, como afirma o médico oncologista do Inca, Cristiano Duque. Tem alguns sinais, alguns sintomas que podem ser sugestivos de câncer de pulmão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tosse deficiente, que tem um escarro com sangue, que começa a perder peso ou que começa a tratar de pneumonia seguidas. Então, nesse caso, ela tem que realmente procurar uma atenção médica, de preferência com o médico que ela vai ter um seguimento e pedir os exames que forem necessários. Nas últimas décadas, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. Isso porque o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, como explica Cristiano Duque. 85% dos casos está diretamente relacionado ao cigarro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar para quem fuma tentar parar de fumar e para quem não fuma tentar ficar longe de ambientes ou de pessoas que fumem. E de forma geral, que serve para câncer de pulmão, mas para outros tipos de câncer também, é recomendado também tentar ter uma vida saudável com atividade física, tentar ter uma alimentação saudável também. O tratamento do câncer de pulmão depende do estágio da doença, podendo ser tratado com cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, ou ainda várias modalidades combinadas. Para que o tratamento seja adequado, é necessário fazer um diagnóstico específico para definir se a doença está localizada apenas no pulmão ou se existem também focos em outros órgãos. Reportagem Janari Damascena. Comércio varejista tem crescimento de 2,9% em novembro. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. O comércio varejista registrou desempenho positivo em novembro. A informação é do IBGE que divulgou nesta terça a pesquisa mensal do comércio. Segundo as informações, o volume de venda do comércio no varejo saltou 2,9% em comparação ao outubro. Entre as oito categorias que compõem a análise, seis delas apresentaram crescimento. Destaque para a categoria de artigos de uso pessoal e doméstico, que subiu 6,9% em novembro. Segundo a publicação, as promoções da Black Friday puxaram esse crescimento. Se avaliar o desempenho de novembro de 2018 com o mesmo mês de 2017, o crescimento chegou em 4,4%. O acumulado do ano passado até novembro alcançou um crescimento de 2,5%, enquanto nos últimos 12 meses a alta registrada é de 2,6%. Já na análise do comércio varejista ampliado, que também observa a atividade de veículos, motos, peças e material de construção, o avanço é de 1,5% entre novembro e outubro. Essa categoria tem crescimento ainda maior quando comparado com o mesmo período de 2017, 5,8%. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Clubes cariocas realizam jogos, treinos visando a estreia no Campeonato Carioca. Vocês vão contar tudo pra gente agora. É isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Bom dia mais uma vez, Adriano. Oi. Bom dia, Miros Mar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Oi. Vamos falar um pouquinho desses treinamentos antes do Campeonato Carioca. Verdade. O destaque principal é o Flamengo, que ontem fez mais um jogo treino, né? Fez com a equipe de Monterey, lá em Orlando. Venceu por 4x2. Assim como ele fez contra o Ayrton Frankfurt na Copa do Torneio da Flórida, o Odéque Flávio Braga começou com um time misto. Começou com um time bem alternativo, principalmente com aqueles jogadores que não tiveram oportunidade de jogar nos outros dois amistosos. Por causa do Clebinho, Hugo Moura, Lucas Silva. Esses nomes aí que estavam com a delegação fizeram treinamento ontem, resultado que o Flamengo venceu por 4x2. Claro que na segunda etapa entrou os jogadores principais e foram eles que se destacaram, como o Diego, o Rodolfo, o Rodrigo Caio, que chegou recentemente, o Henrique Dourado. Esses quatro marcaram os gols da equipe rubro-negra. O Flamengo segue se preparando para o jogo de domingo contra o Bangu no Maracanã. Pela abertura do Estadual a 5 horas da tarde. E o Abel Braga seguindo filme forte nessa ideia de montar duas ou até três equipes, né, Amiro? É, o Abel está tentando pegar o exemplo do Palmeiras na temporada passada, né, que tinha três elencos e conseguiu disputar muito bem, chegar longe na Copa do Brasil, na Libertadores e foi o campeão brasileiro. Então o Flamengo está querendo ficar lutando de igual para igual com o time de São Paulo. Verdade. A gente falou também sobre a situação do Paulo Henrique Ganso ontem. Hoje se usou a informação de que o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, conversa constantemente com o jogador para que ele consiga liberá-lo lá junto com o Sevilha. As informações dão conta também do que o Ganso quer vir para o Fluminense. Aliás, a torcida do Tricolor já criou até musiquinha para ele já. Sim, eu vi. E agora o Fluminense está nessa expectativa de saber o quanto que o Sevilha vai aceitar nessa proposta de se readequar no que ele pediu na questão do pagamento do salário, já que o Fluminense não quer ultrapassar o limite de investimentos salariais, dos investimentos salariais, melhor dizendo, que foram impostos para todos os jogadores, né, Miro? É, fico avismado que o Paulo Henrique Ganso topou, né, 150 mil, né, porque geralmente ele ganha muito mais do que isso. Então, o salário do Fluminense seria uma ótima e seria um cara que vai ser o nome do time na temporada 2019, se confirmar a contratação. É isso, e o Fluminense continua ainda se preparando para a estreia do Campeonato Estadual, que já acontece no sábado, às 7 horas da noite, contra o Volta Redonda, no mesmo Maracanã, onde o Flamengo vai jogar no domingo. O Vasco da Gama segue se preparando também para o jogo contra o Madureira. Ontem a gente confirmou aqui a venda do Evander para o futebol dinamarquês. O Vasco vai receber cerca de 10, o valor da venda, né, foi estipulado em 10 milhões e meio de reais. O Vasco vai ter direito a 14% de uma venda futura, caso isso acontecer com o Evander. É um investimento que o Vasco faz pensando no jogador que pode vingar no futebol europeu, algo que não aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Acontece muito isso com o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, de vender jogadores para fora e quando tem a troca de clube, ele consegue um salário que ajuda, né, o Fluminense, por exemplo. Aconteceu muito isso em 2018, o Fluminense, agora o Vasco está pegando o mesmo caminho. É isso, por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Guias do IPTU de 2019 do Rio já estão disponíveis na internet. União quita mais de 4 bilhões de reais em dívidas do Rio de Janeiro. Nascidos em janeiro e fevereiro começam a receber o abono salarial. Ministério do Meio Ambiente suspende todos os convênios e parcerias com ONGs. Mais de 500 hondurenhos iniciam nova caravana rumo aos Estados Unidos. Casa Branca prevê prejuízos à economia norte-americana devido à paralisação parcial do governo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira, Tassido Rodrigues, Janarida Macena, Rafael Costa e Miros Marçaliz. Redação Adriano Dias, Bruna Moura e Jade Marinho. Na técnica Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.